Não estenda a mão 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 Vamos dividir o pão Vamos dividir o pão Vamos dividir o pão Comunhão, comunhão, comunhão Comunhão, 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 comunhão Nessa terra abençoada Onde está o nosso pão? Onde está o nosso pão? Nessa terra abençoada, 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 exigimos nosso pão, bom! Vamos dividir o pão Vamos dividir o pão Comunhão, 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 comunhão Comunhão, Comunhão, Dividido Pá. Pois quem tem fome não pode esperar, Não pode esperar. Não podemos esperar. Não pode esperar. Não pode esperar por três amigos pra sempre. Agora eu quero esperar. Obrigado.